No Vale do Aço, uma mulher suspeita de cometer o crime de estelionato é investigada pela Polícia Civil. A estelionatária é conhecida na região como a Rainha do Milhão. O Balanço Geral acompanhou esse caso e depois disso, novas vítimas, novas vítimas procuraram a polícia. Vamos ver essa reportagem. A maioria das vítimas é atraída pelo aparelho celular. Páginas na internet que prometem altos retornos financeiros, de forma rápida e fácil. Lidiane foi vítima de um estelionato virtual em novembro do ano passado. Segundo ela, a golpista se passava por uma médica e nas redes sociais se apresentava como a Rainha do Milhão. Com o sonho de se casar, ela conta que investiu tudo o que tinha com a promessa de lucros que chegariam até 70%. Retorno que nunca viu. Não foi só o meu dinheiro que eu coloquei. Eu coloquei o dinheiro de uma outra pessoa que foi junto comigo por confiar. Então é uma sensação, é um arrependimento, né? De acreditar no ser humano, que cada vez mais tem mostrado pra gente que a gente não pode acreditar. Na região, os índices de estelionato nos últimos sete meses já preocupam. Dados da Polícia Civil mostram que de janeiro a julho já foram registrados mais de 2 mil estelionatos. Uma média de nove golpes por dia. O relato de Lidiane é semelhante ao de muitas vítimas. Um levantamento feito pela Polícia Civil mostra que golpes assim ajudaram a impulsionar os registros deste tipo de crime no Estado. Os golpes pela internet têm chamado a atenção. É que com o aumento das atividades online, os criminosos ganharam terreno. Mas o que leva uma pessoa a cair num golpe do falso investimento? O estelionatário, ele é muito mutável. Então, ao longo do período de anos, eles vão colocando a situação de acordo com aquela modalidade ou com o momento. Só pra se ter uma ideia, nós temos mais de 200 possibilidades de estelionato hoje em nosso país. Nós temos aquele estelionato presencial, exemplo, né? Aquela da carta de trédico. Nós temos o estelionato através de WhatsApp, com a clonagem do WhatsApp, com a utilização de dados pessoais. Nós temos também o estelionato praticados por telefone. Exemplo, aqueles do cartão de trédico, onde o motoboy vai até a residência da pessoa, determinando que se corte ao meio, sem cortar com tudo o chip. Então, nós temos diversas modalidades. Por isso, alguns cuidados devem ser tomados, como não compartilhar senhas, não acessar links suspeitos e ficar sempre atento a promessas de ganhos financeiros, de forma rápida e fácil. As orientações gerais, conforme nós dissemos anteriormente, não digitar senhas por mídias sociais, computadores, não repassar dados pessoal a terceiros ou, às vezes, até pessoas de sua confiança, deixar sempre os seus dados nas unidades bancárias atualizados. O WhatsApp, esses golpes, geralmente as pessoas pedem dados pessoais e a própria vítima acaba por fornecer. Então, jamais coloque seus dados pessoais, repassando senhas. Evitar também aquela situação daquelas promessas exorbitantes, de recebimentos de valores exorbitantes. Primordialmente, aquelas atreladas a pagamentos ou taxas anteriores para o recebimento futuro. Há quase dois anos, a pena para os casos de estelionato através da internet ficou ainda mais rígida. O criminoso pode pegar até oito anos de prisão ou o dobro se a vítima for idosa. Eu espero justiça. Eu só quero justiça porque eu não tenho esperança de mais nada em relação ao dinheiro. O dinheiro a gente corre atrás e junta, da mesma forma que eu juntei a primeira vez, eu vou juntar a segunda, mas eu gostaria que ela pagasse e que ela não lesasse mais ninguém, igual nos lesou. E aí